Esperem! Aquela cratera estava lá da última vez? Aquilo não é uma cratera. Alguém fez aquele buraco. É tão fundo! O que será? Ouvido de gato. Tem alguma coisa cavando lá embaixo. Preciso achar o cristal do Nark para o mestre. Estava me perguntando se os P.G.P.E.S. iriam aparecer. Romero? Era você disparando pelo espaço? Era. Eu só acrescentei alguns propulsores de foguete no meu laboratório e... Voilá! Eu estou aqui. Vim escavar um cristal lunar para potencializar todos os meus aparelhos e assim dominar o mundo! Muito bem, mestre. Mas está destruindo a lua. A minha lua é linda e maravilhosa. Ora, relaxem. Eu tenho certeza de que o robô está próximo de encontrar um cristal. Então eu pararei. Mas não até ele encontrar um... Hã? Não! O P.G. Robô disse que a rachadura está aumentando. Eu posso consertar. Devolvo o meu cristal lunar antes que seja tarde demais. Por favor! Não sei, não. Da última vez que o pegou, nos prendeu em um casulo de cristal. Se lembra? Era diferente. É mesmo? Eu acho que nós podemos dar conta. Lagartixo, veja se consegue conter a rachadura. Corujita, vou separar o robô. Eu pego o Romeo. Muito bem, Romeo. Isso termina agora. Ah, mas não mesmo. Estou perdendo os poderes. Eu preciso do cristal. Eu preciso do cristal. Bem, será em breve. Assim que tudo estiver funcionando. Espera até ficar pronta. Sabe, eu nunca entendi essa coisa de capanga. Mas, eu devo admitir, eu gosto de mandar em você. Então, você gostaria de ter um nome novo? Mariposina, Mariporela... Mariposuke. Agora, para o toque final da minha... Certo. Da nossa fortaleza. Agora, vamos trazer todas as coisas chiques da cidade. Ele ajustou os trajes para os nossos poderes funcionarem como na Terra. Obrigado, PJ Robô. O que foi isso? Seja lá o que for, é a garota lunar que está controlando. Vejam isso. Ela está tirando coisas da cidade para levar até a lua. Nós temos que detê-la. Mas, também temos que proteger a cidade. Não podemos fazer os dois ao mesmo tempo. Pelo menos, não juntos. Espere. Como assim? Acho que eu deveria ficar aqui para garantir que a garota lunar não leve nada. Vão sem mim. Mas, somos uma equipe. Este é um daqueles momentos onde temos que nos separar. Você e a Corujita vão atrás da garota lunar. Você tem razão. Não tem como nós a determos daqui. Então, é melhor a gente ir logo. Podem deixar. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, menino gato. Ah, mas não mesmo. Não sob o meu cuidado. Supervície de gato! Uou! Então, precisamos fazer alguma coisa ou só esperamos eles se cansarem? Oh, a rainha da lua vai ficar tão feliz. Chamou a garota lunar de rainha. Você tem pelos mesmo entre as orelhas. Ninguém tira sarro da rainha da lua. Ela nos deu estima incrível. E estamos aqui para pegá-lo de volta. Supervelocidade de gato! Poder do lobinho! Alguém para essa coisa! Com muito prazer. Não se precipitem. Precisam de um plano. E você tem um? É claro que eu tenho. Os lobinhos não são muito espertos. Eles vão acabar fazendo o mesmo truque de novo. E é por isso que eu serei a isca. Agora! Isso foi incrível! Deveremos ir todos juntos. Poder lunar dos lobinhos! Poder lunar dos lobinhos! Hip, hip, hip! Auuu! 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 PJ Robô, mande o Planador Coruja para cá. O que eles estão fazendo? Hip, hip! Auuu! Salto do Lobo do Iman! Por essa eu não esperava. Por sorte, eu esperava. Entrem! Auuu! 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 Estão fazendo truques com o imã lunar que nem a garota lunar teria pensado. Temos que pensar como lobos. E o que todos os lobos querem? Ir para a lua! Auuu! 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 Olhe! O Romeo está em dois lugares? Mas isso não é possível. Estão vendo coisas? Hahahaha! Vocês caíram na minha máquina de holograma! Por isso que vocês ouviram em dois lugares. As duas estavam certas. Bom, as duas erraram na verdade. Hã? Auuu! 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 Afaste-se do meu planador, sua lata de alumínio! Ei! Ele é meu! E agora, isso é meu! E vejam só... Lá vem a lua de novo! Auuu! 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 A lua está sob o meu controle! Auuu! Auuu! O projeto Lua Esmigalhada começou! Hahahaha! A minha lua! A lua é de todos. Eu deixei isso acontecer. Eu estava tão ocupada brigando que caí em uma armadilha. Eu não deveria ter te deixado brava. Mas eu fiquei brava sozinha. Só que agora acabou. Vamos! Nós vamos fazer isso juntos! Bem devagar até o QG... Para esmigalhá-la! Isso não é um biscoito! E isso não vai acontecer! É hora de ser uma heroína! Aaaaaaah! Preparado? Raiz Coruja! Uuuu! 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 Vendo das asas de coruja! Uuuu! 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 Esse vai funcionar! Ele é tão simples que ele é genonine! Geninine! Muito esperto! Disco voador para a lua! Muito bom, cérebro de pelo! Não vai funcionar nem daqui a um milhão de anos! Até mais, filhote pequena! Eu vou virar um lobo pra valer! Hip hip! Auuu! Espere por mim! Eu primeiro! Uuuu! Mais rápido! Eu estou tonto! Aaaaaaah! Uuuu! Aaaaaaah! Aaaaaah! Eu estou bem! Aaaaaah! 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 Eu disse que não funcionaria! Aaaaaah! O Ivan? Ele conseguiu! Conseguiu! O Ivan virou um lobo pra valer! Volte aqui! Como você fez isso? Nós não vimos! Isso! E lá vai o melhor jogador de todos! Pronto para o gol do cego! Incrível! Ei! Rubens! Ei! Volte agora com isso! Eca! Cachorro no campo! Mas acabou o primeiro tempo! O intervalo! O Rufo só quer brincar, Connor! Você se lembra dele? Ele mora aqui na rua! Aqui, garoto! Bom garoto! O que foi? Eu também te amo! Cachorros não são ótimos! Eles são uma gracinha! E esses olhos? O melhor amigo do menino! E quando eles lambem o seu rosto, estragam o jogo! E são inteligentes! Pega, Rufus! Gatos brincam com bolas! Aqui, garoto! Rufus! Os lobinhos! Eles pegaram o... Uou! Socorro! Não consigo me mexer! Uou! Me tire daqui! Ha! Uau! Vocês viram isso? Eu soltei a gente com os meus músculos interplanetários! Capitão Cameron! É! Obrigada, Cameron! Mas eu soltei eles com os meus super músculos de lagarto! Eu sou o verdadeiro herói! Nós sabemos que é lagartício! O importante é que você ajudou! Vocês estão bem? Você está resfriado? Oh, eu entendi! Voz grave de super-herói, não é? Engraçado! Está tudo sob controle! Eu não salvei daqueles mini trapaceiros! Mas levaram minha sacola de todos! Ei! A minha também! Quer dizer... Eles não vão escapar dessa! Eu vou atrás deles! É hora de ser um herói! Lá vão eles! Hã? Capitão Cameron! Super asa de coruja! Super velocidade de gato! Ninjalinos na direção do! Vão pelo outro lado! Vamos bloqueá-los! A barra está limpa! Sua vez, Corujita! Sobre-os para longe! Dentro da asa de coruja! E presos na própria teia! Eu fico com isso! Mas... Cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas! Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno! A brincadeira é... Doces ou travessuras? Bem-vindos à parte das travessuras! As sacolas de doces desaparecem uma a uma... Até ficarem com Nenho! Corujita! Lagartixo! Estão na escuta! Estou do lado de fora da fortaleza! Menino gato? Mas... Por que você não entra e se junta à festa? Não, eu estou bem! Ah-ha! Lagartixo! Corujita! Pessoal! Menino gato! Você conseguiu! Isso aí! Então, o que são aquelas bolas coloridas? É onde estou guardando os poderes dos seus amigos! E adivinhe? É o próximo! É, eu acho que não! Uou! Maripozuki! Atrás dele! Menino gato! Cuidado com a mariposa! Ela tem poderes especiais! Eu também! Venha me pegar, mariposa! Prenda-o com os outros! Vou treinar os poderes dele também! E aí? Tchau, tchau! P.G. Masks! Agora, se me dão licença, eu vou ver como a maripozuki está se saindo! Não se mexam! Opa! Eu me esqueci! Vocês não podem! Isso! O que vamos fazer? Eu não sei. Mas eu espero que o menino gato saiba o que está fazendo. Você ouviu isso? Parece que o P.G. roubou. Lá está ele! Consegue nos girar daqui? E rápido! Rápido! A Garota Lunar vai voltar a qualquer momento! Menino gato! Não! Espere! Está rápido demais! Menino gato! Eu te pego! Apenas esboações de merda! Isso é um PJ Pula Tron Isso é tudo por causa da minha máquina pula-pulante Eu sou um gênio Você pode ter inventado a máquina Mas na verdade eu que sou bom com planos mirabolantes Não tão bom quanto eu sou Agora devolva a minha máquina Não, eu sou tão bom em ser mal quanto você Você é só um ladrãozinho pequeno Não sou Quando terminar eu terei a maior coleção de revistas em quadrinhos da história Me devolva! Nunca! Essa invenção é minha! Admita, os meus super ninjalinos não podem ser vencidos O seu bando de mini-mins não são tão bons quanto o meu robô Mostre a eles, robô! Sim! Agora eu posso acertar o resto da cidade Esse era o seu plano, mestre? É... era! Esse era o meu plano o tempo todo Assim que todo mundo acordar e pôr o pé para fora Eles vão saltar para longe Então ninguém poderá me impedir de dominar o mundo! Que bom que eu inventei botas super pesadas para nós ficarmos no chão Agora que comece o caos saltitante! Tome isso! E isso! Cadê aqueles pestinhas de pijama irritantes? Deveriam estar aqui para fazer o meu trabalho sujo a qualquer instante Agora! O que você fez com o PJ Robô? É melhor entregá-lo agora mesmo! Ah! Você está preocupado com o seu pobre robôzinho! Deveria mesmo! Por quê? O que houve com ele? Nós... Bem... Eu o aprisionei em algum lugar dessa montanha Se vocês quiserem vê-lo de novo, terão que dar para mim Uma coisa em troca O anel da ninjabilidade! Ah! Isso de novo não! Eu andei lendo sobre ele O anel está trancado no lugar mais alto E o ninja que usar o anel vai multiplicar seus poderes por três E por acaso também está escrito que o templo está cheio de armadilhas? Meus ninjalinos descobriram isso do jeito difícil É por isso que vocês vão entrar, não eu Agora aqui diz Para abrir a porta, resolva este enigma Um a um, os heróis vêm Mas quem consegue encontrar este anel? Ninguém! Isso é bem fácil, certo? Agora, se quiserem ver o amado robô de vocês de novo É melhor se apressarem! Nós não temos escolha se quisermos salvar o PJ robô Fazer os PJs trabalharem para você é muito fácil como se vê Eu sou bom com essa coisa de enigma Vem no alvo! E foi desativado! Boa vontade, Lagartício! O menino gato ficaria orgulhoso Agora vamos aterrissar! Essa pode ser a nossa única chance de recuperar o cristal Antes que a garota lunar ligue o raio lunar de novo Pete e Robô, prepare a nave para que possamos decolar Rápido! Não é a mesma coisa sem o menino gato É, eu sei Mas agora temos que ver o que a garota lunar está tramando O que é aquilo? Vamos descobrir! Eu vou dar um razão de pegar a varinha Você pode se camuflar Boa ideia! Super camuflagem de lagarto Eles estão aqui? Perfeito! Vamos mostrar do que você é capaz Teste seus poderes novos Eu estou preso! Eu também! Vejam o que a minha mariposa favorita pegou Ela não é incrível? Ela puxou isso de mim Eu assumo daqui, Maripozuki Agora começa a diversão de verdade Estão vendo essas bolas lua? Tem uma para você E uma para você, pernas de lagarto Lá vem Permitam me demonstrar É só não Os meus poderes se foram Eu acho que os meus também Agora? Onde eu coloco os meus BJ troféus? Que tal por aqui? Cuidado! Não fique grudada! É só usar as minhas asas Quer jogar bola, Asa Maravilha? Que tal um tempinho no banco? Jogador estrela fora! Lagartistas ofegantes! A escola está fora! Próxima rodada Café Grudivio Está muito, muito, muito preso Eu não consigo quebrar Não se preocupem É só um grude Eu ainda não estou fora do jogo É sério? Dêem só uma olhada Jogador estrela Ela é de volta no jogo? Super velocidade de gato! O menino gato rouba a bola E passa para a corugida Que aparece pela esquerda E domina a bola graciosamente E tem um problema com a ligeira Mas eu sei que ela vai se recuperar Nada que a nossa jogadora Estrela não dê conta Talvez Ninja Linus! Ataque aéreo! O que ele está fazendo? Eles estão surgindo do nada O especial de hoje? Sobremesa de grude grudento Eu preferi a sobremesa de 100 Super asas de coruja Super velocidade de gato Pronto! Estão salvos, felizes? Não! Essas mariposas ninja ainda estão com as nossas coisas São as suas coisas Por que não vão recuperá-las? Está brincando? Eles estão em muitos Ele tem razão É só uma questão de tempo Até eles destruírem a cidade Muito bem, pessoal Para o planador coruja Eles dois também? Sim, eles dois também Todos nós estaremos mais seguros pelo ar O plano é o seguinte A corujita e eu lideramos Ninja Noturno e a garota lunar nos seguem E Lagartixo, fique por perto Prontos? Pego pelos meus próprios grudes grudentos Essas mariposas ninja são muito maus Você quer dizer ninjas, mariposa? E eles não são só maus Eles estão manchando a nossa reputação Cuidado! Eu sei que eu deveria ajudar, mas... Tá bom! Aguentem, Frimmy Eu pego vocês! Socorro! Serpentes rastejantes! Uau! Para vilões tão pequenos Essas mariposas ninja são uma grande encrenca Essa não! Olhos de coruja! As mariposas ninja prenderam a garota lunar E o ninja noturno no foguete Vamos, pessoal Vocês precisam desligar esse raio lunar Vocês conseguem! Estão desligado? Estão desligados? Estão desligada? Eu não contava com os P.J. se dividindo. Você tem razão. Eu posso usar isso como uma vantagem. E eu o usarei. Observe isso. Oh, oh! Estamos sendo puxados pelo raio lunar. Estou tentando, mas é forte demais. Oh, olha aquela coisa. É um mega ímã tamanho gigante. Consegue desligar o lagartixo? Eu vou tentar. Eu espero que o menino gato não se importe se eu usar as bolas de pelo. Estabilizar. Estabilizar. Bem no alvo. E foi desativado. Boa vontade, lagartixo. O menino gato ficaria orgulhoso. Agora vamos aterrissar. Essa pode ser a nossa única chance de recuperar o cristal antes que a garota lunar ligue o raio lunar de novo. Pity e Robo, prepare a nave para que possamos decolar. Rápido. Não é a mesma coisa sem o menino gato. É, eu sei. Mas agora temos que ver o que a garota lunar está tramando. Nada supera as penas de coruja. E que tal penas de lobo? Penas de lobo? Eu acho que temos pelos. Eu tenho um plano. E não são inteligentes o bastante para entender. É fábulo, lobo. É genial. É imbatível. É sério? É. E tudo o que vocês têm que fazer é serem atingidos por mais penas da corujita. Eu disse? É genial. Você fez um... Poder do vento. Iá, iá. E eles ficaram... Alguém tinha que detê-los. Aqueles lobinhos sempre tentam destruir as coisas. Mas então eles conheceram as penas de coruja. Vamos mostrar a eles. Kevin, o Ivan, vão pegar mais. Como? Fácil. Ei, passarita, aqui. Tentando causar problemas de novo? Sim. Já não foi o suficiente. Não. Dessa vez nós vamos uivar pela cidade toda. Andem, peguem eles. Uivar pela cidade? Não com essa coruja no céu. Ah! Socorro! Penas de lobinho. Uau! Uau! Isso vai funcionar mesmo. Sou realmente um gênio. Ah! Por que no plano da hippie nós temos que levar as penas? Eu não sei. Ela disse que não íamos entender porque não somos inteligentes. Qual é a coisa mais inteligente que você consegue pensar? Muito bem. Eu consigo fazer isso. Coisa inteligente. Coisa inteligente. Superúcio do Chilagato! Ah! Ah! As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na lua. Poderes novos. E ninguém vai me impedir. Nem mesmo os PJ Masks. Oh, veja! Um totem foguete. Esperem. O quê? Ah, mas não mesmo. Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo. Tomem isso! Se aproximando! Como assim se aproximando? A garota lunar está tentando nos tirar do curso. Precisamos nos esquivar das bolhas. Corujita, é com você. Pode deixar. Segure-se. Estou vendo, mas está vindo rápido demais. Segure-se. Desculpem, meninos. Eu não consegui desviar da última. Não foi sua culpa. PJ Robô, a nave está bem? Danificada. É muito grave. Quer dizer, nós podemos consertá-la, certo? Podemos voltar para casa ou... Meninos, eu tenho que aterrissar a nave. Segure-se. Isso vai ficar um pouquinho instável. Ufa! Ufa! Que bom que terminou. Belo pouso, Corujita. Como está a nave? Enfim, eu finalmente cheguei. Agora, onde está aquele cristal lunar? O que a garota lunar está fazendo? Não estou gostando nada de... Não estou gostando nada de...